Yeah! Vamos começar a construir! Que barulheira é essa? Ah, olá, Sr. Vanderbuss! Nós vamos construir uma casa na árvore. Vai ser nosso clubinho! Um clube? Que besteira! Além disso, construir uma casa na árvore é algo muito complicado. Vocês nunca conseguiriam fazer isso. Eu acho que conseguimos, Sr. Vanderbuss. Você vai ver! Agora, temos que ter certeza que todas as pranchas têm o tamanho certo. Hum, eu não acho que tesouras vão ser fortes o suficiente. Morpho! Morph em uma serra! Agora, vamos juntar elas. Olha esses amadores, Latida! Eu acho que precisamos de alguns pregos pra isso. Morpho! Morph em um martelo! Isso não parece nada com uma casa na árvore. Ela nem sequer tem um tempo. Até que não ficou tão ruim. Eu acho. E agora, vamos transformar ela em uma casa na árvore de verdade. Morpho! Morph em um... Quem dá-se? Quem dá-se? Quem dá-se? Quem dá-se? Ih! Uhu! Ora, ora. Olha só isso, Latida. Até que ficou uma casa na árvore decente. Pare! Qual é a senha? Oh! Morpho não sabe! A senha é Morpho! Morpho! Ui! Ih! Essa é a casa na árvore mais bonita que eu vi na minha vida! Vamos, Morpho! Vamos pegar a April e o Troy e vamos fazer uma festa no nosso novo clubinho! Qual é a senha? A senha é Morpho! Errado! Essa é a senha do seu clube! Se você não sabe a senha do meu clube, então... Bom, você não pode entrar! Bom, então nosso clube vai ter que fazer um piquenique na grama ao invés de fazer uma festa no clubinho! Oi, Latida! Você quer se juntar ao nosso clube? Eu posso... Posso me juntar ao seu clube também? É claro, Sr. Vanderbuss! Que ótimo! Então por que não fazemos uma festa na nossa casa na árvore? Temos que tomar muito cuidado com isso! Essa é a minha grande caixa de monstros assustadores! Ah! 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 Há! Ah! Ah... Ah! Ah, não! Tenho que ligar pra polícia! Mas vou brincar, monstro! Não, Morfell! Alô? Oi! Alguns dos meus monstros assustadores escaparam! Eu estou a caminho! Morfell quer brincar! Morfell quer brincar! Morfell, os monstros estão com medo de você! Você é muito assustador! Morfell dá medo? Os monstros estão com medo, mas eu não! Morfell, eu acho você muito fofo! Não é legal assustar as pessoas, monstro! Morfell! Ah, socorro! Morfell! Morf, de volta pra você mesmo! Morfell não é um monstro real! Morfell! Morfell! Os monstros da loja de pets mágicos estão assustando todo mundo! Mas o Morfell não é um monstro de verdade! Os monstros de verdade! Parem de assustar as pessoas, monstros! Não me assuste desse jeito! Oi! Oi! Ei, os monstros estão com medo do Morpho Você é mais assustador que monstros Não precisam ter medo do Morpho Ele é meu amigo e na verdade ele é muito fofo e carinhoso Aqui, faz carinho nele Mas não é legal ser assustado Não é, monstros Viu só? Vocês não devem assustar os outros Os monstros podiam ajudar as pessoas a não terem medo de coisas assustadoras É, assim como eu ajudei vocês a não terem medo do Morpho Eu tenho medo de médico O monstro não tem medo do médico Você também não precisa ter Eu tenho medo de andar de bicicleta O monstro vai te ajudar a não ter medo Morpho Eu tenho medo de escuro Morpho, medo também Mas nossos amigos monstros não vão deixar a gente termina Ah, não! Minhas ovelhas fugiram! Aquele fazendeiro precisa de ajuda Morpho, Morpho e um cão pastor Muito obrigado, Morpho! Morpho, você é um ótimo cão pastor Vamos nessa, Millie Morpho Temos nossa própria ovelha pra vender Essa ovelha mágica de algodão doce Maravilha! É o jeito mais fácil de conseguir algodão doce pro seu circumbulante Delícia! Eu quero 20 dessas ovelhas mágicas Mas é um pet mágico Ela é única Só uma? Uma não basta Não compro Agora temos que voltar pra casa sem negócio Pai, eu e o Morpho podemos brincar com a ovelha de algodão doce? Pode ir A ovelha é muito fofinha Oh, não ovelha mágica Não faça isso Doces não são para ovelhas Uau, Morpho! Agora tem duas ovelhas mágicas Eu acho que isso aconteceu porque ela comeu algodão doce Morpho, olha Morpho, morfe E um cachorro voador Não faça Morpho, morfe Música Morpho, tem outra ali! Ei! Doces não são para ovelhas! Agora elas estão voando para longe de novo! Morpho, traga-o aqui na minha van mágica de entregas! Música Ótimo trabalho, Morpho! Eu achei que tinha falado que precisava de 20 ovelhas ou não tinha negócio! Morpho, Morpho em um golfinho! Não tem nada que os golfinhos gostem mais do que brincar! Música Arr! Essa bola agora é nossa! Música Que maldoso! Essa bola é dos golfinhos! Nós somos piratas! E nós amamos maldade! Música Nós temos que pegar a bola dos golfinhos de volta! Não tem nada que os golfinhos gostem mais do que brincar! Música Sim! Vamos trazer a bola de volta! Música 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 O que é isso? Há quem diz que essa garrafa nos levará ao tesouro de Netuno! Rei dos mares! Música Uau! Música Sigam o meu Música Sigam até o tesouro, Pirata Phil! Nós somos piratas! E nós amamos tesouro! Música Música Uau! Música O peixe parou! O tesouro deve estar aqui! Música Música Eu sou Netuno! O rei dos mares! Se quer meu tesouro! Deve completar meu desafio! Música Se você chegar ao fim dessa correnteza mágica de água! Eu lhe darei! Meu tesouro! Música Música Um pouquinho mais alto, Morpho! Eu quase consegui! Uau! Música Olha, Morpho! A bola tá ali! Música 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 Ah não! Olá, meu amiguinho vermelho! Você completou meu desafio! Você completou meu desafio! E como recompensa, eu lhe darei meu tesouro! Quando usar essa coroa, você controla o mar! Uau! LARPEL LARPEL Os golfinhos amam brincar! Mas como não conseguimos trazer a bola de volta, eles não tem nada pra brincar! Tchau. É hora de irmos pra casa, golfinhos. Problema resolvido. Tchau, tchau. Morpho, Morphy e uma casa pula-pula. Mila, Morpho, o cuidador do zoo ligou. Ele disse que precisa de ajuda no zoo. Tá bem, papai. Morpho, Morphy e uma casa voadora. Mila, Morpho, ótimo. Preciso de ajuda. Nós vamos soltar todos esses animais na natureza, como parte do nosso programa de reabilitação animal. Mas nem todos os animais cabem no meu avião. Você e o Morpho podem me ajudar a levar esse pinguim, camelo e macaco para suas novas casas na natureza? Claro. Ótimo. Vem, nós podemos voar no Morpho, a casa voadora. Nesse globo. Vocês podem ver onde os animais morarão. E aqui tem um pouco de comida para a viagem. Até mais, cuidador do zoo, Kennedy. Tchau, Mila e Morpho. Nós vamos levar todos vocês para suas casas novas. Primeiro, vamos levar o camelo para o deserto. O deserto é quente e seco. É a casa perfeita para um camelo. Morpho, olha! É um dragão! Eu acho que ele quer vir com a gente. Dragão não gosta de deserto. Não. Ele não parece gostar de onde vive. Mas podemos encontrar uma casa nova para ele, né, Morpho? Nova casa, dragão! Nós estamos levando estes animais para suas novas casas. Nós podemos encontrar uma nova para você, dragão! Primeiro, nós precisamos ir para o Polo Sul. Mas como a nossa viagem é muito longa, nós vamos brincar para não ficar entediados. O uma vez! O amações! Uau! Uau! Ah, não! O Paulo Sul é perfeito para o pinguim! Mas é muito frio para o dragão! A floresta é o lugar perfeito para o macaco! Talvez você também goste daqui, dragão! O macaco quer fazer um churrasquinho de bananas! Ah, não! Eu acho que a floresta pode ser um pouco úmida para dragões! Não é fácil achar uma casa perfeita para dragões! Mas não vamos desistir! Morpho! É um vulcão! Aqui é o lugar perfeito para um dragão viver! Haha! Dragões amam nadar em lava quente! É isso, dragão! Você parece bem feliz na sua casa nova! É hora de eu e o Morpho voltarmos para casa! Tchau, dragão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Dragão! Você voltou! Ah! Agora eu entendi! Você é um pet mágico! Não importa onde pets mágicos estão no mundo! Eles não vão se sentir em casa se não for com seu companheiro humano! Mas eu já tenho um pet mágico! Morpho! E cada ser humano pode ter apenas um pet mágico! Mas eu sei onde podemos encontrar um ótimo companheiro humano para você! Mamãe, mamãe, eu quero esse! Bebês de Triceratops! Bebês! Aham! Eu achei esses ovos com minha máquina do tempo! Eles estavam ali sozinhos no passado, sem uma mãe ou pai para cuidar deles! Morpho! Morpho! Em um Triceratops! Dinossauros não existem mais! Mas com essa máquina do tempo, nós podemos achar diferentes dinossauros de milhões de anos atrás! E trazê-los para o nosso tempo! Assim nós podemos estudá-los! Mas nós não precisamos deste aqui agora! Vamos mandá-lo para casa! Ah não! Professor Rashid! Hã? Ah não! Mila! Use a máquina do tempo para trazer-me de volta ao nosso tempo! Ah! Ah! Vou tentar! Isso! Ótimo! Agora me leva de volta! Ah! Ah! Ops! Ah não! Tente de novo! Ah! 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 Ah não, ele quebrou a máquina do tempo Agora não podemos mandar os dinossauros de volta ao seu tempo Mila, você e o Marvel tem que encontrar a minha amiga A doutora Tsong Ela é uma cientista também Ela vai conseguir consertar a máquina do tempo Tá bom Cuidado, Morphle Ele é um T-Rex T-Rex não come bebês Vamos, Morphle Precisamos encontrar a professora Tsong Vamos, Morphle, por aqui Oh, os dinossauros estão caminhando pela cidade Cuidado, Morphle Esse é o T-Rex T-Rex não come bebês É aqui que a professora Tsong vive Professora Tsong Mila, Morphle, Morphle, o que está acontecendo? Precisamos que nos ajude a consertar a máquina do tempo Precisamos enviar o T-Rex de volta ao seu tempo Ah não! O T-Rex está se aproximando Aí está Prontinho Rápido, Morphle Acerte ele Eles consertaram a máquina do tempo Agora vamos mandar os outros dinossauros também Obrigado por terem me salvado Mila e Morphle Eu conversei sobre isso com a doutora Tsong E nós achamos melhor enviar os bebês de Triceratops de volta ao seu tempo também Mas você disse que eles não tinham mamãe ou papai pra cuidar deles Ah... sim, mas... Morphle, não manda bebê de volta Mas a gente não pode ficar com eles, Morphle A mamãe e o papai só deixam ficar com um pet E eu já tenho você Não se preocupe, Morphle Eu sei onde achar uma boa casa pra eles Mamãe... Mas a minha hora e a sua casa E a minha mulher A minha mulher E a minha mulher E a minha mulher Legenda Adriana Zanotto